Olá pessoal, olha que trem bonito aqui ó, entrada de Jaguaguara, uma fazenda BR-420 Jaguaguara, Bahia, vamos ver quanto está o combustível aqui Dependendo a gente põe um pouquinho aqui para chegar lá na 116, porque eu tenho a impressão que lá o combustível está mais barato, e aqui é uma mega fazenda, um tanto de gado ali em cima, essa região aqui tem muitas fazendas, muitas, mais uma cidade acidentada Aqui a gente está algo em torno de 15 quilômetros do cruzamento com a Rio Bahia, com a 116 Eu imagino que combustível lá é bem, está mais barato que para cá Bem-vindo a Jaguaguara Mais uma cidade da Bahia que a gente cruza, que a gente conhece Já rodamos muito aqui pela Bahia, viu, porque a gente já foi para o Pernambuco por várias rotas diferentes, então, e como o estado maior que a gente cruza é Bahia, a gente acabou conhecendo muito, muitas cidades, conhecendo assim, cruzando Atenção, roubada Roubada Padoca Brasília a gente costuma chamar padaria, costumava, antigamente chamava padaria de padoca Aqui tem uma, padoca Aí, ó, império para o Pernambuco, para a gente chamar aqui Atenção, roubada A cidade grande, ó A cidade grande A campanha eleitoral já começou aqui, ó, acabou com a bandeirinha ali, né Pode? Já pode Radar 40 Radar 40 Atenção, roubada Casas Ferreira Cidade grande Atenção, roubada 5,95, eu vou abastecer logo aqui, pessoal, um pouquinho Shell, né, não vou dar mole, não 5,95 nesse posto Shell aqui na lateral de Iraquara Jaguacuara Vem, vim, 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 vim